Aí a gente traz o carro aqui ó, na pneu Z, meu carro é esse aqui ó, o cara queria meter o louco em duas rodas, agora eu vou ter que ficar aqui pra acompanhar, porque não dá pra confiar nessa empresa não, ia me cobrar 440 contas a mais, e vim aqui e achou que eu sou tonto, mas né, colocando a lixa atrás do alinhamento da roda pra falar que a roda tá batida, carro zero desse, vem com uma conversa dessa. Agora eu tenho que ficar de olho aqui no serviço, porque não dá pra confiar não, mas outros trouxas aí caem e pagam ainda. As duas rodas, meu carro é aquele ali ó, você vai querer pôr o outro na máquina ou não precisa? As duas rodas tá alinhada né, não vai precisar né? Aí ó, não precisa, ia me cobrar 440 reais a mais aqui, mas agora falou que não precisa mais, porque coloca a lixa aqui atrás ó, pra não dar o balançamento na máquina. Ó, colocou a lixa atrás da roda pra não dar alinhamento. Agora liga fazendo favor. Aonde que tá torto a roda aí, amigo? Ó, pneu Z. Colocou a lixa atrás da roda pra cobrar mais 220 contas. Aرجão, né? Falaака. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.